Fala rapaziada, beleza? Bora pra mais um vídeozão insano aqui no canal Mais um vídeo de PES 2021 Mobile, rapaziada E cara, vamos que vamos aí pra mais um PEC Open top, brabo E vamos de gistaques, né rapaziada? Vamos lá nos gistaques, no post E já peço pra você deixar o seu likezão aí, beleza? Pra fortalecer Pra bater 500 likes nesse vídeo E se você acaso for novo por aqui, seja muito bem-vindo, tá? Se você gostar do conteúdo, peço que ao final do vídeo você se inscreva E pra você que já assistiu os vídeos aqui no canal e não é inscrito ainda Se inscreve aí, beleza? E vamos que vamos rumo 70 mil inscritos Até dia 1º de abril, hein rapaziada? Mano, até dia 1º de abril, rapaziada Então já se inscreve aí, beleza? Só bora, só bora E vamos que vamos, né mano? Vamos que vamos Aqui ó, tá aqui os poucos Então os caras top aí, os caras brabo E vamos tá tentando tirar esses caras aí, né rapaziada? Vamos tá tentando tirar esses caras aí E mano, quem assistiu o jogão ontem, rapaziada? O jogão ontem foi brabo, hein? O jogão ontem foi brabo É o Camavinga Ixi, o Camavinga tá brabo, hein? Isso é louco, nível 58, irmão Felipe Anderson Tá aqui o James Eita, tá brabo, hein rapaziada? Tá brabo Já deixe nos comentários se você acaso já rodou aqui Ou vai girar ainda E se você já girou, quem é que você tirou aqui, rapaziada? Quem que vocês tiraram? Deixa aí nos comentários, beleza? Beleza, mano Cliquei um por um aqui E vamos lá, né mano? É, dessa vez foi diferente No primeiro jogador não cliquei duas vezes A mais Não cliquei duas vezes a mais ali no primeiro jogador, não Camisa 10 aí O Altaro Martínez 91 de overall ali Nem lembro Deixa eu abrir esse overball aqui Nem lembro mais o nível que ele é, né rapaziada? O La Prada Beleza, vamos lá então Dar continuidade aqui Vou tá clicando aqui nos três primeiro, mano Ó, vou tá clicando aqui nos três primeiro Esperar aqui uns três segundinhos Só bora Vamos ver quem que vem, mano Vamos ver França Rapaziada, ó Não percam Hoje às sete horas da noite aí É... Sete horas da noite tem videozão Back in open Aí no... Nos ícones momentos, beleza? Então não percam aí, beleza? Ó, tiramos o Fiverr E o 39 aí, MLD Mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos Então tá Vamos Bom, eu vou clicar aqui três vezes As três vezes eu vou fazer isso aqui No De Bruyne Sim Vamos ver Depois no último giro Vou fazer, ó Vou fazer algum bug aí Que a gente usa Bastante Beleza Bora lá então Vamos ver Vamos que vamos Daquele jeitão insano Foi pra Inglaterra, hein, mano Tá, moleque Brincadão Aí sim, hein, rapaziada Aí sim, mano Eita, nós Top, brabo Deu certo o bugzão aí? Deu certo, rapaziada Brabo Nossa, mano Top demais, rapaziada Bom Vamos Então Vamos mudar, né, rapaziada Não quer fazer o mesmo bug aí Pra vir ele de novo, né O De Bruyne Então tá Vamos fazer aquele lá Tradicionalzão mesmo Só que agora Vamos fazer ele certinho, né Vamos lá então Ó, clica um por um Beleza? Clicando um por um Aqui clica três vezes Esse é o bug Do jeito certo, né Naquela hora Eu só cliquei uma vez Só pra ver o que que ia virar Bora ver quem que vem, né Inglaterra De novo É, rapaziada Não teve escapatória Fiz esse outro bug aqui Entendeu? Tirar outro cara Top Só que ele também Nos trouxe o De Bruyne, né, mano Tá então, rapaziada Bugzão aí Pra tirar o Kevin De Bruyne Que destaque, né, mano Brabo demais Tá aí, ó 95 de overall Caraca, mano De Bruyne é brabo Né De Bruyne é bem top Então, rapaziada Beleza? E Mas Eu Eu acho que ainda vou postar ele aí Não hoje, né Que hoje eu quero fazer os ícones Mas eu vou acabar postando ele aí pra vocês, tá Às vezes no final de semana Tudo mais Beleza? Então é isso aí, rapaziada Tamo junto é nóis Falou Forte abraço Amo todos vocês Fiquem todos com Deus E, mano Só bora, né, mano Fui